Boa noite, pessoal. Vamos começar o curso Meu Antigo Livro do Primeiro Ano. É um curso de persa, de língua persa em português, baseado no livro do primeiro ano das escolas do Irã. Esse é o livro antigo, não é o livro novo. José, você pode mostrar a capa, por favor? Que está o PDF? O PDF está, isso. Então, esse livro não tem direitos autorais, vocês podem baixar o PDF e vamos estudar isso. A dinâmica desse livro é assim, a criança vai aprendendo... Nossa Senhora! A criança vai aprender a escrever palavras pequenas, com poucas letras, tá? A primeira palavra que aprende é a palavra ób, que é água, tá? A palavra ób, que você vai mostrar aqui, isso. A palavra ób, que é água, na língua persa, que está escrito três vezes aqui. Três vezes, uma vez. A letra alef, do alfabeto, então é alef, usar a letra alef e bi, tá? Uma vez a letra alef tem vermelha, tá? Então, para mostrar que é uma palavra, uma letra nova. E a segunda vez, a letra B tem vermelha, tá? A letra B tem vermelha. Você mostra um pouco a lousa para mim, por favor. Zoom na lousa. Tá, perfeito. Obrigada. Então, o que acontece? Aqui nós temos ób, água. A primeira letra do alfabeto alef, a segunda letra é B. Só que para escrever ób, nós vamos usar ób com esse ób. Vamos colocar o coló, o chapéu em cima, que vira óibócoló, ok? Óibócoló, ó, ób, esse é água em persa. Então, ó, ok? Ó, vou escrever aqui um comentário azul também, ó, tá bom? Então, nós aprendemos duas letras já, uma é a letra alef e outra é a letra B. O que mais nós podemos escrever com alef e B? Nós podemos escrever também a palavra baubó. Igual aqui a gente fala ali baubó, ali baubó, ok? Então, como é que a gente escreve? A letra B tem duas formas de escrever. Uma forma é B, bosor, grande B, e uma é B. S é, quando está no final, U está sozinha, né? S no começo ou no meio. Então, para escrever bó, bó, eu vou bó, bó, ok? Para escrever ób, eu escrevo assim, ób, tá? Bó, bó, ób. Então, nós aprendemos duas letras no alfabeto até agora. Vou aqui colocar as letras que nós vamos aprender. Então, nós aprendemos o alef e o B. A próxima letra que nós vamos aprender, que não está na sequência, é NUN, então esse aí é o A, o O, né? E esse aí é o B, esse é o N. Com a letra N, o NUN, nós vamos aprender a escrever NUN. NUN. NUN, esse aí é A, o B, NUN, NUN. OK? NUN, esse aí, então, B, B, Kuti, é essa aí. NUN e Kuti, é essa aí. Está vendo a diferença? O ponto está embaixo e o ponto está em cima. O ponto está embaixo e o ponto está em cima. E aqui nós temos uma outra modalidade, que é o I, B, Kuti, tá bom? Então, B, B, O, O, NUN. OK? B, 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 O, O, NUN. Mostra a página, você compartilha aquela página. Então, B, B, O. Então, aqui vocês veem na tela que tem B, B, O, O, B, B, O, B, O, B, O, NUN. Do lado esquerdo, tá? Sobe um pouquinho para a gente ver o final, tá? NUN e Kuti e NU, B, O, NUN. Não, é 10, eu falo sobe, mas 10. Isso. Tá, tá. A próxima letra que o livro está ensinando, a próxima letra que o livro ensina é DOL, D, tá? D, DOL. DOL é uma letra que não pode juntar para a esquerda. Então, o alef não pode juntar e DOL também não pode juntar. O que nós vamos aprender a escrever com DOL é a palavra DOL. DOL, 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 DOL. Tá, D, alef, D. Nenhuma dessas letras permite que você junte, né? Junte aqui, tá vendo? Nós juntamos. BOL, BOL, pegamos B e colocamos alef com BOL. E colocamos B, alef, BOL, BOL, tá? NUN. Pegamos NUN, colocamos alef e colocamos LÃO. Mas o DOL, nenhuma das três letras, na redação duas, podem juntar. Então, a próxima é DOL. Depois dessa, a gente tem, deixa eu ver no vídeo, acho que é a letra R, 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 R. Não pode ser o Roberto, essa é R em inglês. Read, isso. Read, legal. Muito bom, o Sen, obrigado. O Sen, um coajudante excelente aqui. Então, o que que nós podemos escrever com a palavra, com a letra R, do alfabeto? Do alfabeto com R, nós vamos poder escrever DOL, 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 ROL. Que é nome, menino, DOL, não é muito comum, mas acho que só nesse livro que ele usa DOL, tá? Podemos escrever também, BOR, B-O-R, BOR, BOR, que seria carga, carga, em inglês cargo, né, BOR. Eu posso escrever BOR, que é vento, então é B, ALEF, RE, BOR, B, ALEF, D, BOR. Posso escrever BORON, BORON, CHUVA, BORON, então é BOR, daqui até aqui. BORON, ok? CHUVA, tá? Outra coisa muito importante a aprender aqui são A, E, O. A, E, O, tá? Essas são vogais curtas, então eu posso escrever A, tá? Não é? Se eu colocar isso, fica O, mas se eu tirar isso, fica A. Tá? Então o que que eu posso escrever? A, N, E, O, R. A, N, O, R. A, N, O, R. Com a fruta A, D, O, R, A, D, O, R, A, N, O, R. A, D, O, R, 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 A, D, O Bó, bó, anó, ná, dóra, dóra, tem, ná, dóra, não tem. Vou escrever de novo isso. Aqui eu acho que a gente está usando todas as letras que nós aprendemos até agora. Todas as letras que a gente aprendeu até agora. A, lê, bê, não, dó, re, a, e, ó. Vai usar tudo numa só. Dóro, dóro, anó, dóra, dóra, bó, bó, anó, ná, dóra, dóra. Então, essa aula não vai passar pela edição, nada, nós não vamos editar nada aqui, tá? Do jeito que está sendo gravado, vai ser postado, ok? Então, nós chegamos até a página, a página 18 em persa, 19 do livro, nós chegamos até aqui, está vendo o pai, está mostrando que o menino tem romã na mão e o pai não tem romã na mão, ah, tá, você está mostrando, aí na próxima página está mostrando um pão, está vendo esse pão, uma espécie de pão que nós temos, não, não, vamos voltar, vamos voltar para a página anterior, ok. Eu queria que você mostrasse, então, está vendo aqui, não, então, na página anterior, isso, aqui, o bobó, aí está pedindo para preencher, o que tem aqui, não, né? E lá de baixo, na segunda linha, está a palavra, a palavra não está vazia, bobó, non, dot, bobó, non, dot, pai, teu, pão. Aí, é para preencher, doro, anor, dora, doro, anor, dora, doro, bobó, anor, non, dot, dora. Ok, pessoal, eu vou pedir para o Sirius ler essa que eu escrevi na lousa, para vocês escutarem mais uma pronúncia. Sirius, please, can you read these letters for me? Ok, ok. Ok, ok. Aleph, aleph, aleph. A, be, and be, kochak. Ok. Nun, and nun, kochak. Ok. De, and re, and ve. Ok, apostrophe. A, be, and re. A, i. Ok. Doro, anor, dora. Bobo, anor, non, dot. Ok. Muito obrigado por assistirem a essa aula. Nós vamos continuar amanhã com mais uma aula. Aula número 2. Meu Antigo Livro de Primeiro Ano. Esse é o nome do nosso curso. Meu Antigo Livro de Primeiro Ano. Por quê? Porque esse é o livro do que eu estudei em 1965. Eu adoro esse livro para alfabetizar em persa. Eu acho que todo mundo vai poder aprender com ele. Tá bom? Muito obrigado, Fosain. Muito obrigado, Sirus, que é o iraniano, que está na Austrália, que vai me ajudar com esse curso. Tá bom? Até... Inscreva-me no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.